A equipe, essa prezosa aqui do Alô Comunidade, né, que é a canela do Dalmo Oliveira, e também com o Marcos Menoso, os companheiros Adriano, né, e a equipe técnica. Então é um prazer grande estar aqui partilhando dessa expectativa da greve. A greve é sempre uma coisa, não é boa nem para quem inicia a greve, no caso a classe dos servidores, não é boa para o alunado, não é boa para os pais de alunos. Mas, como vocês sabem, Dalmo, a greve era um instrumento legal de pressão perante o nosso patrão, que é o governo federal. E é um instrumento legal, ela foi aberta legalmente. Então a gente saúda a todos os companheiros professores, não só por todo o Estado da Paraíba, assim como nossos técnicos administrativos, e a gente continua na caminhada em prol de um IFPB cada vez mais estruturado, com professores bem motivados para fazer o seu papel, e que tenhamos os alunos e pais satisfeitos com os bons produtos e serviços que o Instituto Federal oferece na Paraíba e em todo o Brasil. Então agradeço a vocês, e em nome do sindicato, a gente espera estar mais uma vez aqui para deixar a comunidade mais informada sobre o oramento da greve, que, na minha percepção pessoal, acredito que está muito próximo de a gente chegar a bom termos. Existe um bom relacionamento entre o sindicato e a reitoria, as pós-reitorias, enfim. O Estado do IFPB sempre tem um relacionamento muito grande, e eu acredito que a gente vai ter um bom final de acertos entre nós. Boa tarde, professor Everaldo. Agora faltam 15 minutos para as três. Nós vamos dar um intervalo com o nosso intervalo aqui publicitário. Na verdade, nós temos uma publicidade diferente dos outros programas. Costumamos botar esportes e vinhetas de cunho social. Daqui a pouco a gente está esperando a ligação do Paulo Rol, que vai falar daqui a pouco um pouco sobre o lançamento desse seu novo CD. Estamos articulando essa ligação para colocar para os nossos ouvintes o lançamento do CD Cantatos Populares do Paulo Rol, daqui a pouco no MPPQ.